Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pessoal no Bubblegum Towers e hoje eu estou aqui junto com a Niki Oi gente, tudo bom pra você aí? Junto com a Aroxager Oi gente Junto com a Lara Oi E junto com o Enzo O que que é? Oi E pessoal, hoje a gente está aqui e hoje a gente está com uma skin diferente, né? Muito linda, né gente? Super linda, né gente? Super linda A skin mais feita que eu já vi na minha vida inteira Né, eu acho que é porque você não se viu na... Brincadeira Brincadeira, tá? Eu estava brincando Mas enfim pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o tempo para não perder nenhum vídeo O canal deles vai estar aí na descrição E vamos lá galera, ó Vamos começar aqui, ó Ô Lara Oi Você quer aparecer rica? Olha aqui, ó Petra, sai do mundo, Petra Ué, Enzo, por que você está aí parado? Sai da terra, Petra Sai da terra É, mas tá gente, o Enzo está ali parado, então o Enzo vai ficar ali parado E aqui a gente tem... Ai, tem que comprar as molas Tá, qual que a gente começa? A gente começa pelo Easy, pelo Medium ou pelo Hard? Pelo Easy, né? Tá bom Ô Enzo Alô, Enzo Gente, calma aí, eu vou demorar só um pouquinho para eu movimentar de novo, mas eu estou aqui É só cinco minutinhos Tá bom Gente, na minha opinião tinha que ter... Como é que fala? É... Chiclete para a gente poder subir Sim, nossa, sim, a gente fazer uma bolha de chiclete grande e daí a gente subir aqui na embalão Exatamente Aí ela... Ah, não Opa, sua, Aroxager Aço, Petra, Petra Aroxager Olha, gente, a gente não se incomoda com os apelidos, beleza? Exatamente Divertido, divertido Todo mundo do grupo tem que ter um apelido Sim, galera Todo mundo tem Ó, a gente não deu um apelido para a Lara, né? Sim, a gente não deu, tem que dar O Enzo saiu da Cal? O Enzo saiu da Cal Cadê o Enzo? Não precisa me dar, não precisa Quem é participado do grupo tem que ter apelido Entendeu? Exatamente Ó, vou falar os apelidos O meu é Pietrinho ou Pietrão O da Niki é Niki Mini Gimes Ou Niki Mini Gomes Do Aroxager é Aroxager ou Cal Sabe, Cal, tipo de construção Ou Aroxager Ou Aroxager Exatamente Aroxager Meu Oroxager Não! Ué, que é isso? Ué, eu tô com Speed Eu tô falando A gente tá no Easy ou no Medium? Ah, eu passei Não, é porque eu passei o Easy E eu fui pro Medium, só que eu tava com Speed Meu oi, meu oi Oi, Enzo Todzy Ah, eu acho que eu sei, Pietra Eu acho que quando mais você vai passando Você vai ficando com Speed, será ou não? Ah, quem é com Speed? Então, ah, eu vou ter que passar de novo Porque eu saí, então Peguei também Ah, gente, eu vou ter que passar de novo, então Porque eu tinha saído Que bom que o Easy é Easy mesmo, né? Sim, eu passei o Easy depois de umas três tentativas Sim E galera, só pra avisar Aqui, oi Eu tô pobre de novo, Pietra Por que, Lara? Eu comprei Skin, Pietra Diga-me com onde sou o Book Se eu tô, Pietra Você tava com 500 Você deve tá com uns 30 Menos 20 1 Menos Ou mais Menos Zero Mais, Pietra Ah, tá Dois Sei lá Dez Cinco Feito Pietra, eu tô com cinco Robux Olha, aquele Ah, eu tô com cinco Robux Ai, ai Eu vou nem falar nada Esse vídeo vai sair depois do Daquele outro, né? Pra você saber Tá, gente Vamos lá, então Oh, será que eu tenho que passar Aqui Tem que deixar Eu não entendi Eu não entendi Eu vou começar do começo, né, gente? É, óbvio Aqui, então Olha Negócio de gelo Ah Ah, esteira Gostei, gostei Sim, esse daqui é o médio, né? Gente, porque eu caí tudo Quando eu fui, eu acho que pro médio Porque Você caiu Mas por que eu caí? Eu não pedi pra cair Olha Normalmente Quando a gente tá com raiva A gente coloca a culpa em alguém Normalmente O culpado é o ênso Da gente cair, entendeu? Sim Olha, gente Gelo Você aqui tem que passar pulando Nossa Vai, Lara Como eu sou uma pessoa muito inteligente Caiu? A Lara caiu Ô, Elza Cadê você? Já se viu Eu caí Gente, alguém Eu não caio não, gente E pessoal Só pra avisar Que hoje A gente vai tentar gravar Trinta Vídeos Então Trinta E um Esse é o É, trinta e um Só pra Era, é trinta e dois Mas a gente já gravou um de madrugada Espero Não deu pra gravar mais Porque tava muito tarde Sim, quando for o último vídeo Ah, e só pra lembrar Que a gente não vai conseguir gravar tudo hoje Eu acho, né? Porque são trinta e um vídeos Provavelmente Sim, e a gente começou esse vídeo No dia dezesseis do doze De dois mil e vinte e um A gente vai terminar de dezesseis Do doze de dois mil e vinte e três Exato Não, não diga isso Que aí a gente consegue Olha, talvez a gente A gente leve uns dias Mas a gente ainda consegue Entendeu? Passei Olha, a gente vai fazer umas Pra não ficar vinte e quatro horas Completas A gente só gravando Oi, gente Tudo bem? Eu voltei Oi, Enzo Oi Gente, agora estou no hard Então Agora estou no hard E galera A gente começou esse vídeo Dezesseis do doze de dois mil e vinte e um Às quatorze e vinte Aí, galera Voltei Tinha parado o gravador E vai ser difícil A gente gravar trinta vídeos Com o gravador que fica parando Vai ter tipo Um cem vídeos na minha galeria Mas deletamos, né? Porque senão É, mas então O que você já editou Você vai ter que deletar Mas eu deleto Isso Olha aí Eu vou pegar essa pasta, gente Eu consegui E aí, Enzo Como que está a vida? Eu faço Oi, Enzo E aí, Enzo Você já melhorou um pouco Assim Não Não Olha, mas a gente Eu vou falar Eu vou falar real Agora ele está de mal humor Porque ele perdeu Sim Não Sim Sim Sim, sim, sim Ai, ele já falou Uma quinta vez Mas ele não admite Que ele perdeu Sim, ele não admite Ele fica falando Que eu roubei Eu não roubei nada, não Eu fiz tudo na justiça Foi tudo justo Pelo menos Eu ganhei cinquenta e dois robuxes Pelo menos Eu ganhei quinhentos robuxes Pelo menos Eu não copio as roupas Dos outros Pelo menos Minha esquina é mais bonita Que a sua Pelo menos Eu tenho Pelo menos Pelo menos Eu tenho robux Para copiar as roupas E eu também tenho robux Para copiar a roupa Mas você também não entra Que eu estou discutindo Com o Enzo Sou defensora de Enzos Não, esse jogo é indireta Para mim Eu tive que falar Entendeu? Eu não defendo o Enzo Porque daqui décadas Quer dizer, porque daqui milênios Vai ser Vai ter Toda a população Vai se chamar Enzo Guerras de Enzo Sim, eu deixo esse vídeo, gente Enzo matando Enzo Enzo matando Enzo Milhares Vou morrer Oh, oh Aroxager Se liga, se liga, se liga Pedrão, parou Nossa, gente Não quero jogar Vou sair desse lugar Porque a Aroxager Nossa Excepção linda Por que, Lara? Eu estou com ódio Agora, o Kai É culpa desse gelo aqui também Eu girei que é culpa do Enzo É, não é culpa do Enzo Claro Ai, gente Só para avisar Que vocês decidiram Copiar aí Vocês decidiram Meu apelido? Não, vamos decidir ainda Ai, Lara Só para avisar Que copiar esse skin da Lara, tá? Só para você saber Os apelidos Normal A gente incomoda Mas tem Sim, entendeu? Eu te chamar Lara de Lara Fica muito longo Não vou decorar isso Exatamente Eu tenho preguiça de falar Oi? Risota Risota Por que risota? Risoto Eu acho que não combina muito falar Vamos apelidar a Lara de Wannabe? Sim, Wannabe Oi, Wannabe Gente, para quem não sabe Wannabe é tipo Quem se veste mal Quem se veste mal Em tipo skin de jogo Eu acho Não, é assim De jogo Tá, galerinha Vamos lá Uhul Ah tá Por aqui Por aqui Vamos lá Gente, eu acho que até Eu coisar Todos os vídeos Quer dizer Quando eu terminar de gravar esse vídeo Vou procurar tutorial De como baixar um gravador bom Isso aí Eu acho que vai ser necessário Para hoje Ah, eu acho que A Pietra Você sabe que a gente vai demorar É, sim Realmente Mas é que eu baixei esse aqui Ele foi rápido para baixar Porque eu gosto muito do Action Só que Antes ele não fechava Não sei como aconteceu Porque eu estou de PC novo, né E daí Eu baixei E agora está essa merda Que fica fechando toda hora Ou parei no meu vídeo Gente Se acostumem com o gelo Porque no Hard Também tem gelo Muito gelo Eu não soube Mas eu estou ficando bom Eu cheguei Eu cheguei A Pietrão Ela é pro Você chegou no final? Sim Eu estou ficando tonta E olha Ai gente Galera Aqui, ó Tem Oi Aquele Instagram Meu Deus Que é? Eu não vou contar Para ninguém Sobre o Instagram, tá? Ah E gente, ó Do nada E tem o Natural Tower Natural Tower E o New Ice Cream Tower Hum Vamos fazer de conta Que a gente Que eu cheguei Que todo mundo Chegou no final, beleza? Sim E aqui tem uma piscina De chiclete Gente Está chegando o Natal Verdade Agora você percebeu? Chegando Nossa Eu já estou com a roupa aqui Já estou todo lá Caramba Mas eu me senti excluída Quando eu vi a Lara E a Pietra Sem roupa de Natal Sim, gente Porque eu não uso roupa de Natal Porque eu uso Ai que legal Some Ah, tá Entendi Mas bom, pessoal Eu acho que eu vou deixar Esse vídeo por aqui E lá tem outra torre Mas eu acho que eu não vou Onde 81 já foi? Verdade Agora falta 30 Isso Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau, gente E se inscreva Exatamente Tchau, pessoal Tchau Tchau